Este ponto de descarte fica na avenida Amaro Castro Lima, com a avenida 2, na lateral da escola municipal Fausto Skaff, no bairro Nova Campo Grande. A área está sinalizada com uma faixa da operação Mosquito Zero é matar ou morrer. Na região do Imbiruçu, foram disponibilizadas outras três áreas de descarte. No acesso Nisse, com a rua principal número 5, no núcleo industrial, na rua Itamirim, com Antônio Pereira Veríssimo, nos altos do Panamá, e na rua Sagarana, com a avenida Professor José Barbosa Hugo Rodrigues, no bairro Panamá. Este último é o endereço do ecoponto da Solurbe. Durante o período de operação, não haverá limite de peso do que pode ser descartado. Poderão ser descartados todos aqueles resíduos acumuladores de água. Carcaça de televisão, sofá, carcaça de geladeira, guarda-roupa. O período de recebimento nestes quatro pontos vai do dia 22 a 31 de janeiro, das 8 da manhã às 5 da tarde. Depois, a operação segue para a região do Ayanduizinho. Conforme a operação se desloca, a prefeitura vai anunciando os novos pontos de descarte de resíduos. Serão sempre quatro endereços em cada região da cidade. Outra novidade anunciada no lançamento da operação é o número de WhatsApp para denúncias de descarte regular de materiais. Apenas tirar uma foto, em preferência do momento da execução do descarte regular ou da placa do veículo, encaminhar por esse número de WhatsApp, que aí a pessoa que vai estar lá recebendo essa mensagem vai estar de imediato encaminhando aos órgãos competentes.